Dois mil anos mais Apenas por termos fechado Os olhos algumas vezes Até quando a culpa Suprimar o que é ruim Apontar o jeito assim Acreditar na redenção Se o pior está aí Não posso estar em seu lugar Certo demais, puro demais Vidas fogem ao controle Com as armas os beijos Carregados do seu pecado Projeis intensos Se deleguei o meu poder Controlado, controlar Toda dor será prazer E todo orgulho esconderá Que me mato em você A zã da vida é Em toda dor e todo prazer Em todo sexo e poder E nos discursos feitos pelo bem Onde errei Quantas vezes como desisti Quantas vezes obti Culpa, por culpa, cura, tem cura E se dois mil anos eu me curar E você Não estiver mais ali